Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. E hoje o vídeo é sobre artrite séptica. Então, se você tem dúvidas sobre artrite séptica, ou foi diagnosticado, ou tá com algum sintoma relacionado, eu te convido para assistir o vídeo até o final. Então, bora para o vídeo? Tudo que eu preciso saber sobre artrite séptica. Bora lá para o vídeo? Então, bora lá assistir. Depois eu volto no final do vídeo para a gente conversar um pouquinho mais. A artrite séptica é a infecção de uma articulação provocada por bactéria que pode aparecer após uma cirurgia devido a uma lesão próxima ou longe da articulação ou como consequência de uma infecção em um outro local do corpo, como infecção urinária ou em uma ferida presente na pele. Os locais afetados na artrite séptica são as articulações do joelho e do quadril. Ela tem cura e o seu tratamento deve ser iniciado no hospital com o uso de antibióticos diretamente na veia, assim como drenagem da articulação com agulha. Após isso, o tratamento deve ser continuado por meio de fisioterapia para recuperar assim os movimentos das articulações e evitar o surgimento da dor. Principais sintomas. O principal sintoma que pode indicar uma artrite séptica é a incapacidade para movimentar a articulação, mas outros sintomas que também pode aparecer, que são a dor intensa ao movimentar o membro afetado, inchaço e vermelhidão na articulação, febre acima de 38 graus e sensação de queimação da articulação. A artrite séptica leva à degeneração progressiva da articulação e, por isso, pode resultar em sua destruição, especialmente se a infecção não for identificada a tempo e tratada corretamente. Os sintomas da artrite séptica são mais frequentes em crianças e idosos com feridas infectadas nas regiões próximas de articulação, além de também ser mais comum em pacientes com doença autoimune ou com condições pré-existentes, como diabetes ou câncer. As articulações mais afetadas são a do joelho, a do quadril, como eu já disse, sendo então essa do quadril muito grave quando acontece com criança, pois pode haver um comprometimento do seu desenvolvimento. Como confirmar o diagnóstico? O diagnóstico da artrite séptica deve ser feito pelo ortopedista e, geralmente, baseado nos sintomas apresentados pela pessoa e a sua história clínica. No entanto, muitas vezes, o médico também pode pedir a realização de alguns exames, especialmente o raio-x, e também o exame de sangue e a punção da articulação, na qual é retirada uma amostra do líquido da articulação para ela poder ser analisada em laboratório. Essa análise permite saber o tipo de micro-organismo que está causando a infecção e permite orientar melhor o tratamento. Como é feito o tratamento? A artrite séptica é considerada de urgência e, dessa forma, se existir suspeita desse tipo de infecção, é muito importante ir rapidamente ao hospital. O tratamento para a artrite séptica é iniciado em internamento no hospital para realizar os exames necessários e fazer a medicação para as dores. Depois dos resultados dos exames, é iniciado, sim, a administração de antibióticos na veia para ajudar a combater a infecção. Normalmente, o internamento é mantido até que exista melhora dos sintomas, mas normalmente a pessoa precisa manter o uso do antibiótico em casa também, por pelo menos o tempo indicado pelo médico, para poder garantir que todas as bactérias serão eliminadas. Fisioterapia para a artrite séptica Ao longo do tratamento, conforme melhora o procedimento da pessoa, o médico pode indicar aí a realização de fisioterapia para que seja iniciado exercícios com o objetivo de recuperar os movimentos do membro afetado. Esses exercícios devem ser mantidos até que o movimento da articulação tenha sua regressão ao normal ou o mais próximo possível. Você tendo algum sintoma que eu mencionei aqui no vídeo, procure seu médico para poder fazer o tratamento adequado. E até o próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, gente? Espero que tenha ajudado, tirado a sua dúvida em relação à artrite séptica. Você já ouviu falar na artrite séptica? Lembrando que são milhares, centenas de tipos de artrite. São mais de 300 tipos de artrite. E a artrite séptica é uma delas. Então, se você tem dor intensa ao movimentar um dos membros afetados pela artrite, inchaço, vermelhidão na articulação, febre acima de 38 graus, uma sensação de queimação na articulação, você pode estar aí com artrite séptica. Lembrando que esse vídeo aqui é informativo. Você leva para o seu médico. Olha, doutor, eu vi num vídeo que o sintoma tal, tal, tal pode ser artrite séptica. Pode, tá, gente? Deixe aqui nos comentários a sua opinião em relação à artrite séptica. Você já foi diagnosticada? Está fazendo algum tratamento? Porque assim, outras pessoas que foram diagnosticadas com artrite séptica podem ver o seu comentário aí e as suas sugestões. Gente, está dando reflexo no meu óculos mais uma vez. Eu peço desculpa. Peço desculpa pelas minhas... Tá? Está tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem e na quarentena. Aí é, deixa eu me arrumar aqui. E na quarentena, gente, nada de sair de casa, pelo amor de Deus, tá? Tem que ir pelo nosso bem e das pessoas que convivem com a gente, né? Deixe nos comentários, gente. Esse barulho é do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. Falando no grupo do WhatsApp, aqui embaixo vai estar a descrição... Ai, deixa eu me coçar aqui. Vai estar a descrição do grupo do WhatsApp pra você participar lá. Não só do grupo do WhatsApp, mas tem o Twitter, tem o Instagram, tem as páginas no Facebook e o grupo também no Facebook. E se você não for inscrito, aqui embaixo também vai ter o link pra você entrar direto e se inscrever. Você não paga. Se falarem que tem que pagar, é mentira. Tá bom, gente? E é isso aí, pessoal. E como que vocês estão aí do tratamento, tá tudo certo com vocês, tá tudo legal. Espero que vocês estejam super bem, gente. Espero que vocês estejam mantendo o tratamento. Gente, eu quero agradecer muito vocês, por vocês estarem sempre aí compartilhando, comentando, dando like, que vai ajudar muito o canal. Assim como a nossa amiga aqui, Aline Pereira. Quero primeiramente mandar um beijo, Aline. Obrigada pela sua força. Que ela falou aqui, ó. Seu vídeo ficou muito bom. Ela tá comentando no vídeo da live, tá, gente? Da live lá da quarentena. Ela falou assim, olha. Seu vídeo ficou muito bom. O canal é incrível. Continua que vai lá. Obrigada, Aline. Já deixei o meu like e comentário pra te ajudar também. Pra te ajudar também. Também. Tamo junto. Ai, gente. Essas siglas eu tenho que aprender, Aline. Tamo junto. Acho que é isso, né? Também sou youtuber. Um beijo, Aline. Se você quiser, fica à vontade pra você deixar o link do seu canal aqui, meu amor, tá? A gente se ajuda mesmo. Meu canal é pequenininho, mas espero ajudar. Tá bom? Obrigada pelo carinho, Aline. Obrigada mesmo. De verdade. É bom ouvir esses incentivos, assim, de uma pessoa youtuber também, né? Obrigada, tá, Aline? Um beijo. Pode ficar à vontade pra você deixar o seu link do seu canal. Deixa pra mim poder lá me inscrever. Sobre o que é o seu canal. Depois você coloca aqui pra mim, tá, meu amor? Beijo, sucesso aí. Força aí pra você. Obrigada pelo carinho. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tirar aqui pra não dar reflexo. Espero que vocês tenham muito gostado do vídeo. Deixa a opinião de vocês, o like, que ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você quiser ser membro do canal, você ativa o botãozinho aqui, seja membro, que você vai ter alguns vídeos aí exclusivos só pra membros do canal. Tá bom? E até o próximo vídeo. Lembrando que aqui tem as redes sociais, vídeo de segunda a sexta-feira, às oito da noite, e a live, às oito da noite, no domingo. Beijo pra vocês. E até o próximo artístico amatóide, muito além das lutas. Tchau. Não ligue pras olheiras. Fui.